Música Coi gente, é o Gabano da Venzo Games Eu estou aqui com vocês para os melhores emblemas Como todos vocês pediram aí no vídeo dos uniformes E também odeio fazer dos melhores estádios aí Os estádios mais bonitos e tal Então me falem se vocês querem ver isso Aí também galera, eu não sei se vocês tem visto Mas o Yuri está fazendo aí a série dele A Dare to Yuri que está Porra, está muito, muito boa Vocês estão adorando O feedback está realmente insano Se ele estivesse gravando aqui comigo Ele ia agradeceria muito vocês A gente está agradecendo vocês por esse apoio Que está realmente muito bom E antes de começar o vídeo Gostaria de falar para vocês sobre a Art Virtual FC Que é nosso parceiro e de muitos outros youtubers aqui Como vocês podem ter visto E eles estão fazendo turnês bem bacanas Eles têm parceria com a EA e com a Warner Então basicamente eles são muito confiáveis Tem um monte de patrocínio para prêmios, etc Então como você pode ver Você pode participar Link aqui na descrição obviamente para essa página É só você se inscrever São nove turnês ao ano E custa R$99 Mas é bem tranquilo Porque porra, quando você vê O número de prêmios que eles têm É bizarro É bizarro Então quando você for se inscrever lá É só selecionar aqui Que você conheceu a Art Virtual FC Graças ao nosso canal Aí como sempre galera Bora deixar um like aí Que não demora nem um segundo Não muda absolutamente nada para você Mas para a gente ajuda demais na divulgação do vídeo Então deixa o teu like Pronto, obrigado Bora partir para o vídeo É... Vai ser também que nem a última vez Com os uniformes muito rápidos Que não adianta enrolar Nesses... Nos uniformes... É... Nos emblemas, né Então aqui tem os internacionais Que não estão no Foodshed ainda Então vocês podem ver aqui Os bem maneiros são tipo Da Inglaterra Da República Tcheca Que também está maneiro Da Alemanha Da França Obviamente Que é esse daí que vocês já conhecem Da Polônia É... Da Escócia Também ficou bem maneiro Da Suécia Brasil É... Estados Unidos Holanda China Que ficou bem maneiro esse ano Que não tinha no ano passado Se eu não me engano Não sei E depois temos o Canadá Depois bora aí Pros outros aí Que é Colo-Colo Aí depois temos esse leãozinho Aí esse da Rússia Que ficou bem simples Bem bonito Celtic Como sempre Aqui um bem clássico Do Munique Bem old school Aqui o nosso V da Venza Que eu tinha no ano passado Aqui esse aí Bem maneiro Ganta Aí temos aqui Se você quer mostrar Que você é o número 1 New England Paratyakos É... DC United Patriotas FC É... Twenta Que eu gosto bastante New York City Os americanos sempre fazem Os logos bem maneiros Aí daqui da Austrália Da Rússia Crystal Palace Watford Toronto FC Bournemouth Que como vocês podem ver É um cara cabeçando a bola E não Isso não foi o Facebook de vocês Foi o meu Aí depois o Nuremberg O Trabzonsport O Kaiser Chiefs Que vocês lembram aquele uniforme Que eles tinham antes? Porra, muito foda Guadalajara Portland Randers FC Com cavalinho Steelers aqui O nosso time do UU Se eu não me engano Em termos de NFL O... Chamonix New York Ah não chamou Desculpa Foi merda Leighton Orient Que também tinha um uniforme Muito foado antes Basel Frankfurt Zenit Olha MLS só tem Só tem kit Uniforme muito tirado Esse daí eu gostei bastante Eu tinha também um pouquinho O ano passado Montreal Town Ipswich Town Desculpa Foi merda O... Aqui tá maneiro O Swansea City Perth Glory Brecha E se você Se teu nome é Bruno Ou algo assim Não sei Ah, foda-se Bradford City É Aqui o W Esse daí Porra, muito foda América Que vocês conhecem Esse daí Parece suíço, né? Por causa das montanhas Tipo... Toblerone, né? Aqui o nosso ursinho O Atlas Um outro Lãozinho Aqui o Lama Ah, o Alpaca Alpaca Shoutout pro nosso Alpaca aí É... Houston Dynamo O Earthquakes O Ural Aqui Parece uma marca de vodka Vocês não acham? Rio, Dai Sheffield United Dundee United Bem maneiro também O outro aí Que parece com Marca de vodka E também parece muito Com o símbolo do Montenegro, né? O Dallas O Orlando Pirates Que eu também tinha O uniforme bem maneiro Eles tinham, eu lembro Ah, Jaguarez Cú O clássico Cú Aí que todo BR zoeiro Usa Rue, 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 BR Nove Que todo inglês zoeiro É, usa Se você não sabe o que que é É, só escreve na internet Ah, aqui esse número aí Derby County Ah, aqui parece o símbolo nazista, né? Muita gente falando isso É, um casteluzinho Aqui as espadas É, Sword Fight Por isso que entenderem Haha Nottingham Forest Ah, tada Aqui uma zebrazinha Esse aí Gwangju FC Clássico Paris FC Que eu não sabia Que ainda existia o time Aqui É um time Da Polônia Sabe quantos Qual a população Do vilarejo Desse time É, o vilarejo Não é, tipo Não é uma necessidade São 750 pessoas E eles estão na Primeira divisão Polonês Impressionante Ah, aqui Cordaeff Dourados Um peixezinho Aqui eles aí Também bem maneiro Redstock Parece a Heineken O Zurich Ah, aguilas douradas Acho que mostrei duas vezes Não Wolves Ah, Sionnam FC Bem maneiro Aqui também O dragãozinho Eu lembro que eu tinha tirado Em pack Bem maneiro Então foi isso Muitos emblemas Me falem se vocês querem Então também Dos estádios Que tem uns estádios Novos Bem maneiros E como sempre Deixa seu like Eu vejo vocês na próxima Peace